E aí, tudo bem com vocês? Aqui é o PG trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje, galera, eu estou trazendo um ato de Dragon Ball. Sim, galera, eu sou muito fã de Dragon Ball, igual Naruto, então vamos variar um pouco aqui, galera. Esse adiciona várias transformações. Vamos pegar aqui os cabelos, galera, que tem muito cabelo isso aqui. É isso que eu gosto no ato de Dragon Ball, cabelo, transformações e muito mais, tá? Vamos começar aqui com um Super Saiyajins clássico. Muito bonito, gostei. Tem os olhinhos até verdes, uma coisa que pouca gente faz. O modo normal aqui, o cabelo do Vegeta, eu acho que é. Não, do Vegeta. Temos aqui o Osaru, galera. Muito top, Osaru. O ruim é que você não fica invisível, mas tirando isso tá muito bom. Temos aqui o Super Saiyajins 1, do 2, do Goku. Temos aqui o cabelo do Gokuzinho, nosso querido Goku, o cabelo aqui. O Kuzinho aqui, ó. Muito top. E tem aqui o Super Saiyajins Blue, muito legal. Temos aqui o... Qual foi esse? Gohan no Super Saiyajins 2. Legal, bem diferente, galera. Temos aqui o Super Saiyajins Gohan, Super Saiyajins Blue 2. Super Saiyajins Blue 1. Nossa, que legal, galera. Tem até a Aureans aqui do Super Saiyajins. Muito legal, bem diferente, galera. Tá. Tirando isso daqui, temos aqui o Super Saiyajins Normal, Super Saiyajins do Vegeta, Super Saiyajins do Gohan, Super Saiyajins God do Goku, Super Saiyajins Blue Full Power. Super Saiyajins 1. Muito lindo. Muito lindo. Cabelo do Vegeta, cabelo do... Do Tranks, outro Tranks aqui, galera. Essa aqui, essa aqui, que é, ó. Não sei qual que é isso aqui. Cabelo do Tranks aqui, normal. Cabelo do Tranks no Super Saiyajins Blue, Super Saiyajins God. Cabelo do Gohan no Super Saiyajins God. Cabelo do Vegeta, Super Saiyajins 1. Cabelo do Goku no Super Saiyajins... Opa, não. Super Saiyajins 3. Nossa, mas o top. E o cabelo do Gohan, galera. Do Gohan aqui, ó. Bem legalzinho. Eu gostei até do Gohan. Tá. Tirando isso, nós temos os trajes aqui. Os trajes e esse traje aqui. Eu nem sei de quem é, galera. Temos aqui o traje do Goku. Muito bonito. Nossa, ficou muito lindo esse traje. Realmente. Ficou meio bugado de lado, mas ficou muito bonito. Tá. Temos aqui os trajes do Saiyajins. Dos Saiyajins. E o outro traje do Goku. Eu não sei por que, mas ficou bugado. Mas tá. Aí aqui tem a... Eu acho que é um meio que um Saiyajins. A roupa do Vegeta. E o rabinho dos Saiyajins, ó. Rabinho aqui, galera. Rabinho aqui, nem um macaquinho. Muito legal. Tá. E deixa eu ver aqui, galera, os outros. Ah, legal. Aqui, ó. Tem o Kaioken. O Sky... Skyfer. Pra você ver o nível. O outro verde. O Kaioken com o Blue. O outro. E o Kaioken básico. Esse aqui o Kaioken uma vez. Eu acho que esse aqui o Kaioken cinco. E esse aqui o Kaioken aumentado em dez vezes. Tá. Eu acho que além disso, galera... É, além disso, não são muitas outras coisas, não. Tem aqui as cápsulas, comida. E vários outros personagens, galera. Todos os itens são craftáveis. E você vai poder estar craftando aí. Jogando um bom Dragon Ball aí, galera. E muito mais. Espero que vocês tenham gostado, galera. Agora, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar aí o like. Se inscrever no canal se não for inscrito. Compartilhar o vídeo aí com todo mundo, galera. Pra dar aquele apoio pro canal. Fala, galera. E aí, ó. Até o próximo vídeo lá do...